Então tem gente que quando está vivendo um momento de dor emocional intensa como o luto, sente dor física. Então se a sua criança disser que está doendo, doendo o peito, doendo a barriga, dê tempo para a sua criança e acredite nas dores que ela relatar. Às vezes na ânsia de proteger a nós, ou principalmente as nossas crianças, a gente começa a querer negar a dor, a gente começa a querer fugir da dor. A gente começa a querer tirar isso da nossa criança. Vai ter uma superação melhor da dor, sabe? Se a gente atravessar a dor e não fugir da dor. E como é que a gente atravessa a dor? Sair do sofrimento se conectando à gratidão pelo tempo vivido junto. Pega a criança, faz uma lista pelo que a gente agradece, pelo tempo que a gente teve com essa pessoa que se foi. A criança é um ser muito conectado com o fluxo da vida. Talvez ela nos ensine, talvez ela nos ajude a ressignificar a morte. Como comunicar para uma criança a passagem de um ente querido? Como é que a gente fala, né? Eu gosto muito de usar as histórias, de usar as metáforas, dependendo, claro, também da idade da criança. E que chega um momento em que a lagarta se fecha no casulo, renasce como borboleta. E que para a borboleta nascer, a lagarta tem que morrer, tem que deixar de existir. O nosso espírito voa livre como a borboleta, sabe? E aí você pode dizer o que você acredita. Volta para Deus, né? Ou vai para um lugar de liberdade. Não sei qual é a sua crença, mas você pode usar as metáforas para ajudar a sua criança a entender esse processo. Não sei qual é a sua crença, mas você pode usar as metáforas para ajudar a sua criança a ter uma 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 criança.